É, não faz querer voltar pra casa como nunca. Relaxa, estamos vivos. É isso que importa. Nos cantos, pessoal. Essa merda é o melhor jeito de subir? É o mais rápido, sem tempo pra procurar alternativa. Espera só até ver a vista da cobertura. Agora eu espero ser realmente surpreendido. Calado, olhos abertos. Lápido de líder, o radar está pitando. Inimigo vindo pelo ar. Ah, porra, socorro! Chaco, bico! Achou! A marcha! Que da puta! Porra! Acuenta aí! Revolta a negócio! Caraca, levanta! Esse puto vai correr com o prédio todo. Corra! Ainda falta muito! Acho que é, se acorde aqui. Desculpa! Proteja-se! Lápido de líder. Onde diabos você está? Onde está? Acorde de correr. Agora, corre! Calma! Tá recuando! Tu, coloca todos os telefones pra fora! É bom que essa porra dessa informação vale a pena! Anda! Entra aqui logo! O prédio tá quase caindo! Lenda! Todos! Cadê? Todos! Todos! Sergiu o patrônio! Tão queira! Mera! Eu fui atingida! Estou caindo! Estou aqui! Tô caindo! Estou aqui! Tô caindo! Estou aqui! Tô caindo! Estou aqui! Caralho. Você tá legal, cara? Marca algum sinal do resto da equipe? Ninguém sobreviveu. Tira o dúl dos destroços. Não dá, cara. Ele tá enterrado. Tenta. Tô aqui ajudando o hacker. Ah, minha perna. Ai, cara. Caralho, a perna dele parece uma alíquota aberta. Você vai ficar bem, Dom. Você vai ficar bem, cara. Tô tirando aqui. Marca o combustível. É, eu sei, eu sei. Para! Marca, recroteja. Sai daí, sai daí agora. Sai daí. Por favor. Por favor. Vou ajudar.